O que é que a gente vai fazer? Trilho! A gente está a fazer um trilho, que a gente vai parar para deixar o treino porque está sujado. Vamos para onde? Trilho! Trilho! Alguém sabe qual é o nome do trilho? Trilho! 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 Rocha do Chambre! Rocha do Chambre! Rocha do Chambre! Isto é o Rocha do Chambre! Portanto, vamos começar a fazer o trilho da Rocha do Chambre. Aí! E começa a aventura. A gente já está a fazer o trilho há um bocado de tempo, mas agora vai começar a sério. Olha para onde é que o pessoal tem que passar. Se não houver quedas, até lá! Espero que não haja! Tchau, tchau! Vamos continuar! Tchau, tchau! 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 Portanto, estamos todos rebentados, não é? Fizemos uma boa parte do trilho, estamos a subir agora para a parte final. está tudo, parece que andou 5km isto é, a canalha está a dizer que está com fome vejam a vista, consola parei quando a Maria estava a dizer adeus olha a Maria a dizer adeus a Wes está ali que não pode, que ela está doente ela não está habituada a fazer isto mas ela com amigos destes, quem é que precisa de inimigos estamos cheios de poma pronto, vamos continuar o amor dela está com fome, vamos embora para o pessoal ficar contente e a saber, neste momento estamos na zona mais alta do trilho portanto daqui é só para descer daqui é para casa daqui é para baixo a gente vai estar quase 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 para parar uns 10 minutinhos que esta gente está toda morta já ah ninguém se aguenta olha a Maria, a Maria e a Wes ali adeus, os meus putos não vale a pena porque eles não querem aparecer no vídeo não querem aparecer no vídeo ainda mais bocadinho não querem não querem aparecer no vídeo ainda mais bocadinho diz assim, adeus YouTube adeus YouTube gosto muito dos teus vídeos dos meus vídeos ou dos vídeos do YouTube ah ok adeus portanto estamos na zona mais alta aqui do trilho da Rocha do Chambro a Rocha do Chambro fica atrás ali temos o Pico de Gaspar da Serra de Santa Bárbara ao fundo e agora vamos começar a parte mais divertida que é descer o pessoal não gosta de subir mas esquecem-se que quando salve desce também agora vamos começar a descer o carro não está ali para baixo o carro está para o outro lado ah não já estamos a ir para o outro lado sim, já estamos a ir para o carro sim cuidado com os pés que é para ver se ninguém cai não é? o que é do meu filho? está aqui não entra a minha mulher e... está tudo aqui siga Pabink pai eu tenho uma pergunta para fazer o que é? pai ai olá gente olá gente olá gente paia estou a brincar estou a brincar olá pessoal Maria olá chata Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri o sol já está meio morto estamos na reta final do trilho o importante disto tudo é respeitar o trilho não deixar lixo não andar em zonas que não se deve andar e respeitar o trilho e a natureza segundo calçado apropriado estou farto de dizer calçado apropriado e se tiver muita chuvinha deixem no carro mais um par de sapatos e um par de meias acho que por agora é só mas acima de tudo respeitem o trilho os trilhos da ilha terceira estão a ficar cada vez melhores os serviços não sei se os serviços municipalizados ou seu ambiente ou quem quer que seja fazem muito bem estão a pôr passadiços nos trilhos para melhorar o acesso e as condições do trilho por isso não há cá desculpas para o pessoal andar fora do trilho ok vá a gente daqui a bocado já fala acho eu se não falarmos não falamos e agora estamos a chegar àquela parte da viagem que já ninguém me consegue ouvir já estou tão cansado e farto de sofrer o Alex que já ninguém me pode ouvir não é filho? é então o meu filho diz que sim a minha filha está ali à frente se está a falar mas já e aí 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 e aí